Em Coromandel, houve mudança em relação à lista de classificação para designação em 2021. Eu converso neste momento com a gestora da educação, Franciane Raquel, que explica para a gente detalhes sobre esse processo. Inicialmente, Franciane, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor por que houve essas mudanças. Com a reabertura das inscrições para essas designações de 2021, nós tivemos um fluxo muito grande de candidatos. E como a gente ainda faz essa lista manualmente, porque a Prefeitura ainda não tem um sistema online para fazer as inscrições, a gente demanda um tempo maior para que a listagem fique pronta. Então, por causa disso, a gente necessitou de alguns dias a mais para finalizar essa lista preliminar. Então, consequentemente, a gente teve que fazer alteração do cronograma. Então, a gente vai estar passando para vocês essas novas datas e com previsão de lista oficial, já na primeira semana de fevereiro, para essas designações de 2021. Lembrando um pouco melhor sobre esse processo, qual que é o prazo de validade? E assim, quando o pessoal for classificado, eles já podem começar a trabalhar imediatamente também? O processo tem validade para um ano, até bem porque é para a gente dar oportunidade para as pessoas que estão finalizando uma graduação ou uma especialização, poderem se inscrever no próximo ano. E não, eles não têm contratação de imediato. De que forma que acontecem essas contratações? Até uma dúvida muito grande do pessoal, que algumas pessoas às vezes não entendem o processo, e acreditam que pelo fato de terem feito a inscrição, eles automaticamente já estão designados, ou seja, já estão contratados. Ocorre da seguinte maneira. Nós estamos tendo até o próximo dia 12, a próxima sexta-feira, as matrículas escolares. Quando se encerram as matrículas, a gente pede a todas as instituições municipais que nos reenviem, que nos enviem o quadro de turmas. E em cima desse quadro de turmas, a gente faz o levantamento dos efetivos que nós temos e da necessidade de contratar mais pessoal. Ao fim da análise, havendo possibilidade, havendo necessidade de mais contratação, a gente coloca os editais, divulga o edital, e na hora do edital a gente segue essa lista para então designar as pessoas. Então, nem todas as pessoas que estão na listagem, quer dizer que vão estar empregadas para 2021. A gente segue essa listagem. Em casos de substituição de professores de licença-saúde, a gente também faz as designações através dessa listagem. Então, é um meio que a gente tem para classificar o pessoal para estar trabalhando para o ano de 2021. Franciane, muito obrigada pelos esclarecimentos. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.